oi 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 quinto ano tudo bem com vocês meus amores this is mr lima here and today we are going to start a new english class so please open your books on page 62 all right guys let's open your books on page 62 don't forget doing that page 62 página 62 vamos lá so on page 62 we have the correction complete the sentence use have or has na letra a vai ficar o seguinte sally has terceira pessoa do singular has bob também terceira pessoa has they terceira pessoa do plural they have ok d rita and andy ou seja dei também né dei réu certo letra é ai réu ai réu ai réu ai réu será réu sorry press porque sara terceira pessoa do singular ok quinto ano vamos lá estamos aí na correção da página 62 tá bom segunda questão complete the sentence use have or has Corrigindo, tá? G também has. Por quê? Terceira pessoa do singular. Age. I have. Primeira pessoa do singular. I have. I. You have. J. They have. Terceira pessoa. I do plural. K. She has. Terceira pessoa do singular. L. He has. Terceira pessoa do singular. M. It has. Também terceira pessoa do singular. And we have. Primeira pessoa do plural. We have. Então está aí corrigido. A primeira questão. A segunda questão da página 62. Na segunda questão vocês têm apenas que fazer o seguinte. Praticar. Answer the questions about yourself. Then practice with a friend. As perguntas são as seguintes. How many classmates do you have at school? How many classmates do you have at school? Quantos coleguinhas vocês têm na sala? E resposta pessoal. Segundo. How many toys do you have at home? How many toys do you have at home? Resposta pessoal. E te responder com alguém de casa. Fazendo uma chamada de vídeo com alguém. Com alguém próximo a vocês. Um priminho. Um parente próximo também. Certo? Primeiro. Quantos coleguinhas vocês têm na escola? Em seguida. How many toys do you have at home? Quantos brinquedos vocês têm em casa? Ok? Now let's go to page 63. On page 63, you guys have to complete the dialogues. Use the words given. Então, completar o diálogo usando as palavrinhas dadas que estão aí na caixinha verde. As palavrinhas que foram dadas foram no, yes, yes, green and do. Primeiro começa o diálogo assim. Do you have a car? Primeira respostinha no balão. O rapaz fala ou o homem fala. Yes, I do. Seguimos para o cenário abaixo. Does he have a blue ball? Vamos completar o seguinte com no. He doesn't. He has a green ball. Green ball. Ok? Em seguida, no cenário abaixo. Does they have skateboards? Does they have skateboards? Certo? Então, no cenário abaixo, responderemos com yes. Opa. Yes. Yes. They do. They do. Certo? Tão em dois espaços no cenário abaixo da página 63. Então, ficando mais ou menos assim. Você tem um carro? Sim, eu tenho. Does he have a blue ball? Ele tem uma bola azul? Não, ele não tem. Ele tem uma bola verde. Em seguida, do they have a skateboard? Eles têm skates? Pranchas de skate? Yes, they do. Sim, eles têm. Ok? E agora, nós vamos entrar na segunda parte da aula. Acabamos a correção. Deixa eu só mostrar para vocês como ficou aqui. A correção. Mais ou menos isso que o tio fez. Então, completamos aqui com yes, em seguida com no, green. E aqui abaixo com yes, do. No início da revisão, vamos revisar aqui. body parts, food and drinks, simple present, demonstrative, personal pronouns, possessive adjectives. Lembrando que para casa, assim também, lembrar para vocês que para a primeira, para a revisão do livro, vocês devem revisar a primeira página até a página 11 do livro, certo? E para casa, vocês terão fichas que eu vou enviar pelo class app sobre possessives e demonstratives, certo? Então, vamos lá. Lembrando body parts. Para lembrar body parts, vocês têm o seguinte. Essa é a imagem que o tio quer mostrar aqui para vocês. Vamos lá. This is a body, a human body. Ok? Human body, um corpo humano. If we see the human body from the top to the bottom, Ok? You will have, like, eyebrow, Cheek, Cheek, Ok? Bochecha. Chin, Queixo. Mouth, Boca. Eye, Olho. Chest, Peitoral. This is the arm, Arm, que é o braço. We have a wrist, Punho. Palma. Palma da mão. Thumb. Dedo do legal. Finger. São os dedos da mão em geral. We have all this. This is the leg, Perna. And we also have the foot, Pé. Ok? If we see this, The body in this position, On the left side, For example, We are looking to the front, And we can also see, On the left side. Nós podemos também ver, Pelo lado esquerdo também, Ao lado. Nós temos the forehead, Que é a testa. We have the head. This part is the head, Ou seja, A parte, A cabeça. The ear, Né? Nossa, A orelha ou o ouvido. Nose, Nose, Nariz. Lips, Lips, Lábios. Neck, Pescoço. Shoulder, 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 Ombros, Ou ombro. Elbow, Elbow, Cotovelo. Hip, Cintura. Forearm, Entrebraço, Forearm, Antebraço. Hand, Aqui hand, Nós temos a mão. Se seguimos abaixo, Nós temos, Tie, Tie, É a nossa coxa. Cough, Cough, É a nossa, Certo? Então, Cough, É a nossa, Panturrilha, Certo? Vocês podem ver. Shin, É denominado, Né? Denominamos aqui, De canela, O parte frontal da perna, Certo? Anko, O tornozelo, Anko, Tornozelo, Vocês podem ver, O pontinho aqui no tornozelo, Rio, Calcanhar, Se vocês observarem, Algumas peças, De, É, De calçados, Vocês também, As moças costumam calçar, Também, High heels, High heels, Provém desse nome aqui, High heels, São saltos, Salto altos, Certo? Provém desse nome aqui, Que é onde as pessoas, Projetam seu corpo mais pra cima, Certo? Heels, São os calcanhares, Certo? Toe, Toe, É um dedo, Né? Mas também toes, São dedos do pé, Certo? Então a diferença de toe, Para finger, Que toe é dedos do pé, E os fingers, São os dedos da mão, Vocês podem perguntar, Qual a diferença desse nome aqui, Da pronúncia, Para esse nome daqui? Aqui são shin, E aqui é chin, Certo? Shin, Chin, Queixo, E aqui canela, Certo? Falando um pouco mais, De partes do corpo, Nós temos algumas sentenças, Que podemos mostrar, Por exemplo, Essas daqui, Vamos lá, Elbow, Don't jab your elbow into me, It hurts, Elbow, Tovelo, Finger, He pointed, Deixa eu só aumentar um pouco mais, Para vocês, He pointed his finger, At her, And shouted, I love you, Finger, Dez da mão, Nós temos, Vários dedos, Vários tipos de dedos, Index finger, Middle finger, Little finger, Ring finger, Certo? Many people wear, Their marriage brand, On their ring finger, Ring finger, Dedão nela, Fingernail, Finger nail, Unhas do dedo, Fist, Forearm, Forearm, Então, Vamos então, Para a segunda parte, O tio vai dividir em uma parte, E vamos para a próxima parte, Vejo vocês lá, E vamos lá,